E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Nascar Autosport. Eu sou o Ney, você apaixonado por carro? Tá no lugar certo! Você não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like, que ajuda a gente demais. Vocês não conhecem o Adriano? Então, o Adriano é o proprietário desse A3 aqui. E aí, ele estava estacionado, tomou uma lambida nessa lateral esquerda aqui, o caminhão foi embora, ele nem viu. Mas sabe aquelas coisas que é o mal que vem pra bem? Porque aí ele já queria fazer um negócio já mais completo. E agora nós vamos fazer uma pintura geral nesse A3 aí, com a personalização de alguns detalhes. Sabe o que o Adriano falou? Que ele troca a namorada, mas não troca o carro. Já está há 10 anos com ele. Então, namorada, segura a onda aí que é a áudio e a paixão dele. Vocês vão acompanhar com a gente todo esse processo de desmontagem, preparação, funilaria e vai ser legal demais. Mas essa cor é maravilhosa. Gostei. Gostei da cor. Vamos nessa? Bora lá! Gostei. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já deu a tinta Já deram a tinta Agora estão dando verniz aqui E vai caminhar bem As peças que são as portas Já estão pintadas As portas já estão pintadas E é Agora aqui é só caminhar O áudio vai ficar zero Está gostando? Comenta aí embaixo Não está gostando? Comenta aí embaixo Quer criticar? Comenta aí embaixo Quer falar alguma coisa? Comenta aí embaixo Eu vou mostrar uma coisa para vocês Que eu não devia de mostrar Porque hoje é terça-feira Feriado de carnaval Estou fantasiado O cara veio só para pintar esse carro Entendeu? Então vamos deixar O cara acabar aqui Ele deu a primeira de mão Vamos deixar ele terminar aqui o carro A gente já volta Comenta aí embaixo O que achou da minha fantasia O que achou da minha fantasia Tá aí gente A bicha prontinha Vamos deixar secar As peças já estão Todas prontas também E aí é Aí amanhã a gente partir Para essa parte de Montagem, polimento Só que tem o seguinte Tem vários e vários detalhes aqui Que o Adriano está querendo Em Black Piano Então Não acabou não Essa parte acabou O grosso Agora já tem os detalhes Já está tudo aqui em cima da mesa Bora lá E aí 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 Bom E aí E aí Bom, chegamos aí ao final do projeto dessa A3, é um negócio legal desse carro porque é uma cor muito pouco conhecida, essa cor não fomos nós que desenvolvemos, é uma cor original desse carro e o carro ficou maravilhoso. O cara gosta demais de detalhes, são muitos detalhes, são muitos detalhes que foram feitos no carro, capa do retrovisor em black piano, antena em black piano, os frisos laterais, as molduras ali de baixo, a caixa, ele alisou a caixa, então onde ela é com bate pedra, aquela meia rugosa, ficou lisinha, então é um negócio que esse carro realmente nos proporcionou uma experiência muito legal e eu tenho certeza aí que o cara vai curtir demais. Você sabe que teve um oba-oba aqui, o pessoal pirou no carro. Então é isso, projeto finalizado, daqui a pouco ele está aí para pegar o carro e a gente vai curtir esse momento dele, dessa chegada dele. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para quem gosta de carro, a gente acaba sendo um pouquinho chato mesmo, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Agora é só curtir e pegar uma estrada e agora que vem a coisa boa. Olha, quando a gente fala desses projetos, tem um outro projeto que eu gostei também, que é do Subaru, azul, que ficou aquele... ele era um tricote, mas ele era um candy. É do Lucas, né? O do Lucas é vermelho, mas era um azul. Você não viu? Clica aqui que você vai ver esse vídeo aí também. Você vai ficar apaixonado. Esse vídeo ficou incrível. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui na bolinha, ativa o sininho, desce o dedo no like. Merece falar com a gente? Sim, com certeza. Um, dois, três, vem com a gente.